Chegando agora, não consegui, cheguei em casa, ou cheguei em casa, cheguei em Itagoia Paraná e já me encontrou outro homem e a gente vai pra casa do aeroporto de Itagoia Paraná e a minha casa de carro dá uma ideia. Paraná e meia, meus amores, parar pra pegar o raposo, na estrada, no caminho, né? Voltar pra casa. Aí o tio vai lá na minha sogra, buscar o meu cachorro e vou ficar em casa pra depois encontrar meu filhinho, morrer de saudade. Quero pra você passar, amanhã, volta, tudo normal, trabalho, tudo normal. Tô com toda saudade do meu cachorro aqui, vou ficar tão feliz da vida de um patrocinante, ele não vai nem ligar pra mim. Fica dois minutos ali com ele, já vai vazar, já. Tá bom. A gente pega uma flor tão grande. Olha o bichinho que parece. Por filho mesmo. Por favor. É isso. Graças a Deus, chegue lá. Chega, 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 chega. Vida. Voltar à vida para o aeroporto. Agora, encontrava o seu chizinho. Agora, encontrava o seu chizinho. Aí, nós chegamos agora. Consegui. Cheguei em casa. Cheguei em casa. Cheguei em casa. Cheguei em Itagóia para aqui. Já me encontrou outro chizinho. E a gente vai pra casa do aeroporto de Itagóia até a minha casa de carro dá uma hora e meia mais almoço. Parar para pegar o raposo. Na estrada. No caminho, né? Voltar para casa. Aí, o tio vai lá na minha sogra buscar o meu cachorro. E... Vou ficar em casa para depois encontrar meu filho. Morrer de saudade. O tio. Quero passar amanhã a volta. Tudo normal. Trabalho. Tudo normal. Tem que botar nessa aldeia do meu cachorro aqui. Vou ficar tão feliz da vida de patrocar ele. Ele não vai nem ligar para mim. Vai ficar dois minutos ali com ele já para passar. Não vai ficar mais. Não vai ficar mais. Não vai ficar mais. Mas... Tá bom. A gente pega uma flor tão grande. Pelo bichinho, não parece. É... Por filho mesmo. Não vai ficar mais. Não vai ficar mais. É isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Chega lá. Chega. 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 Vida. Voltar. Vida para a pão de novo. Para encontrar meu sushizinho. Pronto. Pronto. Agora. Encontrar meu sushizinho. Depois encontrar o meu filhinho. E voltar para minha casa. Agora só quero o meu sushizinho. Vou agarrar ele. Pronto. Mãe de saudade. Ixi. Muito bom, né? A gente fica longe, mas... A gente vê o que a gente ama mesmo, né? Não é bom. Sim. A pessoa. Na vida da gente. E... Eu fico longe, assim. Mas morro de saudade. Meu pedacinho de homem. É isso aí. Vou botar ele agora. Sumido aqui. Quero ir para casa. Tchau. Tchau.